Olá, está no ATV Educa e Pojuga, a escola do futuro. E neste momento de aprender, a gente vai estudar com a disciplina de educação física. É isso aí. Iremos estudar sobre a questão da origem dos jogos e brincadeiras populares do Brasil. Essa é a aula 2 de Educação Física, direcionada para a educação de jovens e adultos da fase 1. Eu estarei com vocês neste momento de aprendizagem. Eu, professor Ceneval Santana, vamos aprender? Portanto, os jogos e brincadeiras têm um valor cultural inestimável. E o seu lugar já está garantido na nossa cultura. Agrega valores e virtudes à nossa vida. Observando aqui, a gente tem a árvore e as crianças brincando. E tem crianças de vários tamanhos, né? De vários crescimentos. E temos aqui ao lado as pessoas com instrumentos. A história dos jogos no Brasil, segundo o Kishimoto, 1993, é influenciada pelos portugueses, negros e índios. Nas brincadeiras das crianças brasileiras, nas brincadeiras das crianças brasileiras em suas regiões. Ou seja, nas diversas regiões do Brasil, como o sul, sudeste, centro-oeste, norte e o nosso nordeste. Essas brincadeiras foram influenciadas pelos portugueses, os negros africanos, de descendência africana, e os índios que já moravam aqui no Brasil. Por isso, aqui a gente tem a composição dos três povos. Entenderam, né, pessoal? Fique na mente de vocês que esses três povos foram riquíssimos e importantes para a nossa formação, da nossa cultura, principalmente nos jogos e brincadeiras. E conhecendo algumas brincadeiras de origem desses povos, temos a questão dos índios, que viviam no Brasil antes do descobrimento, utilizavam a trouxa de folha cheia de pedras que eram amarradas numa espiga de milho. Chamavam-na de peteca, que em tupi significa bater, que é a famosa peteca do nosso dia a dia. A diferença é que o peteca é escrita com k na língua indígena. O nosso português é o pé, o té e o k com c. Aqui a gente tem a imagem da brincadeira, está vendo, ó, as palhas do milho. Então, é uma adaptação que a gente adquiriu, né, das brincadeiras para a nossa atualidade. Já a ciranda era uma brincadeira, ó, uma dança do povo português. Então, é de descendência portuguesa e sofreu algumas modificações e adaptações para o nosso dia a dia. Como a gente pode ver aqui, ó, o pessoal brincando e dançando também. A ciranda, que é a dança mais famosa do Brasil, foi trazida de Portugal como dança adulta. Mas, logo, sofreu transformações e passou a alegrar as brincadeiras infantis. Portanto, atirei o pau no gato, é uma das brincadeiras de ciranda que a gente brincava muito na nossa infância. E tem a versão agora, não atire o pau no gato, que é justamente para a gente cuidar e proteger do animal. De descendência africana, temos a escrava de Jó. É uma das cantigas brasileiras mais conhecida. A brincadeira pode ter inúmeras variações entre as regiões do Brasil. Portanto, vai depender de cada região. Mas, lembre-se que ela foi de descendência africana. Revisando a nossa aula, a gente percebeu que temos a origem dos jogos e brincadeiras do Brasil, que foi através dos portugueses, negros, africanos e os índios, e que essas brincadeiras, esses jogos, fazem parte do nosso contexto de cultura. Faz parte da nossa identidade cultural, da nossa comunidade, da nossa região. E a gente brincava muito e alguns ainda brincam. Porque, adultos, mesmo tendo seus filhos, sempre é gostoso brincar com eles. Momento do nosso desafio. É a sua vez de praticar e aprender. Vamos aprender praticando? Sendo assim, coloque o seu nome, a turma e a data. E escreva aí, atividade. Escreva nomes ou desenhe as brincadeiras populares de sua região. Em média, duas, ou pode ser um pouco mais. Daquelas brincadeiras que é comum o pessoal brincar na sua região, no seu território, no seu bairro. Onde fica a sua cidade, a nossa Ipojuca. Portanto, execute bem esse desafio e aprenda cada vez mais conosco. Agradeço a sua presença e até a próxima aula. Agradeço a sua parte.